Já tá na hora de sair do underground, agora só me interessa o mainstream Quem pode, pode, quem não pode, se sacode, por isso eu quero ter você só para mim Já tô cansado de pegar essa rebaba, segunda e terça você sempre tá afim Mas quando chega sexta, sábado e domingo, é só pra ele que você vai dizer sim Daqui pra frente quero a semana inteira e feriado dia santo também E dia santo também E dia santo também E dia santo também E dia santo também Já tá na hora de sair do underground, agora só me interessa o mainstream Quem pode, pode, quem não pode, se sacode, por isso eu quero ter você só para mim Já tô cansado de pegar essa rebaba, segunda e terça você sempre tá afim Mas quando chega sexta, sábado e domingo, é só pra ele que você vai dizer sim Daqui pra frente quero a semana inteira e feriado dia santo também E 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 aí 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 E aí